Mas você vai entrar a partir do momento que a torcida começaram a chamar de burro. Então eu deixei ele fora e fui colocando ele nos jogos. Dez minutos, quinze minutos, vinte minutos. Um dia quando no intervalo do jogo eu tava voltando, tava o jogo ruim do Santos. E a torcida eu passando, né? Sali na labrada ali, aquela parte que fica ali atrás, a social. Seu burro, seu filho disso, o Neymar tem que jogar. Aí eu botei a mão em cima dele, carreguei com ele e falei, não falei que ele ia me chamar de burro? Agora você vai voltar o segundo tempo, agora você vai jogar e vai começar a jogar. O Hendrik é um excelente jogador de futebol e assim, você não chancela assim, eu assino embaixo. Mas eu tenho quase que certeza que ele vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Num dado momento. Tá indo pro clube certo, que é o Real Madrid. Tem todas as qualidades pra se tornar o melhor jogador do mundo. Velocidade, habilidade, mudança de direção, que o Mendes sabe. O que eu tô falando. Mudança de direção em velocidade e com a bola, no seu domínio. Porque o Mendes, quando eu peguei, o Mendes era aquele jogador que jogava em cima do Marcelo de Jean, no lado esquerdo ali, girava em cima dele e cruzava a bola pra entrar o pessoal. E eu falei, ó, esse é muito pouco um jogador tão talentoso como você. Eu quero você jogando por dentro e solto, girando com a bola. Fazendo a mudança de direção. Porque a mudança de direção é o que faz, que é o futebol brasileiro. O cara, você imagina, você vai pra direita, você vai pra esquerda. E o Henrique tem tudo isso. Velocidade, habilidade, chuta com os dois pés. Cabeceia com o tamanhozinho dele. Ele tem o tempo de bola certo. Então eu acho que ele tem tudo pra ser o melhor jogador do mundo. Agora, como é que você vai assinar? Não assino. Porque é uma trajetória que não depende só de você falar isso. Depende de como é que vai ser conduzida a carreira dele. Como é que ele vai entender isso. Como é que as pessoas vão fazer com que ele possa se tornar o melhor do mundo. Eu acho que o Neymar não foi o melhor jogador do mundo. Foi por desvio de rota. Porque... Potencial tinha? Potencial tem, tinha e tem. Porque o Neymar estava no Barcelona, tá? E trocou a camisa de Barcelona, que é acostumada a ganhar a Champions. Pela do Paris Saint-Germain, que não está acostumada a ganhar a Champions. Vai gastar tanto dinheiro como gasta o Manchester City, como gasta o Paris Saint-Germain. Mas pra ganhar a Champions, talvez você não gaste tanto, mas a camisa do Real Madrid ganhou 10 ou 11 Champions. Então isso pesa muito. Então o Vini Júnior, você vê o Vini Júnior que jogou aqui, vê o Vini Júnior jogando no Real Madrid. Os caras têm medo. Então acho que ele está indo pro clube certo, com a qualidade que ele tem. Ele é jogador que não pode ser aquele jogador que vai vir jogar aqui atrás, vir pegar a bola aqui atrás, tem que vir marcar aqui atrás, não. Ele é um jogador que tem que ficar próximo sempre do gol. É o tiro curto, né? É aquela arrancada de 10, 20 metros, 10, 20 metros, que ele vai chegar na cara do gol. Eu tenho certeza que ele vai ser um jogador de altíssimo nível. Ô Chico, você não acha que tinha que, assim que vendeu, mesmo com o Henrique não podendo jogar com o Real Madrid, poderia ter já liberado o jogador pra que ele fizesse essa adaptação na Espanha? Deixa eu posso dar um toque nisso aí? Claro. Eu acho que isso aí é uma coisa que está acontecendo no futebol brasileiro. E quem está pagando a conta é a CBF, a seleção brasileira. Porque quando você pega um jogador de 16 anos, 17 anos, 15 anos, é vendido e manda pra lá, você perde a essência do futebol brasileiro. Nós temos que formar jogadores dentro da nossa essência. A nossa essência, ela é de drible, de mudança de direção, de fazer coisas inimagináveis que o adversário nunca imagina. Nós temos uma seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo, com jogadores todos jogando na Europa. Nós não somos europeus. Nós somos sul-americanos e o único país da América do Sul que fala português. Aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos jogar futebol, depois ele vai pra lá e vai desenvolver como foi o Vinícius Júnior. O Garrafa, só pra completar, eu moro na frente de duas escolinhas, ali no Nacional. Os moleque de 10, eu estou falando de jogador criança, não está nem no clube ainda. É só tática, é só tática, é tática. Não tem liberdade de expressão jogando bola, que é o que o Vanderlei está falando. Então não é só na base dos clubes ou a venda precoce. É também na formação. O Palmeiras está até deixando um campo lá na academia da base ficar terrão para os moleques pegarem a manha do futebol raiz, que desenvolvem. A venda, a venda não só contra a venda, não. Porque nós temos que entender, e aí chama-se gestão de futebol. Nós não temos gestão no futebol. Nós temos poucos gestores no futebol. Essa é a grande verdade. Futebol é um grande negócio, que é onde a essência dos dirigentes são amadores. Mas não lidam com o profissionalismo que tem que lidar. Os profissionais é do diretor executivo para onde? Para baixo. Você não pode perder uma venda de 400 milhões onde é um negócio, onde é business, negócio. Agora você vê, agora você sabe, a hora que você vai entregar, a hora que você não vai entregar. O vindo foi vendido e foi entregue depois também. Não foi vendido e entregue no mesmo momento. Então é um grande negócio e eu acho que aí necessita de mais ex-jogadores, de mais jogadores se entenderem, se preparar muito bem para poder gerir futebol. Nós temos poucos gestores, seis jogadores dentro do futebol. Mas não é na camada de cima. Eu tenho ainda o mestre para falar, a experiência do mestre Alberto Helena Júnior. O Miller vai falar sobre como São Paulo...